Gente, se eu olhar meio assim, ó, não tô parecendo a Samira Close, agora eu vou levar hate, agora eu vou levar hate, olha de longe, quem passa esse cabelo aqui, ó, acho que ela tem um cabelo parecido com esse aqui, só que o dela, né, custou 900 reais, mil reais. Quando eu levanto, eu fico com Vanessa Ulfes, que daí a barriga aparece, eu não ia falar nada, mas isso tá assim. Ah, mas daí agora eu tenho culpa, eu não tenho culpa, aquela, Samira Close, aí eu levanto, tô imitando a Vanessa Ulfes. Vamos ser humilhada de killer? Porque eu jogo malpencas de killer, vamos ser humilhada de killer? Vamos jogar com um killer que eu não tenho, só pra gente passar vergonha? Pra gente não, né, eu no caso, né, passar uma vergonha derraceida, né, porque vocês não vão passar vergonha, vocês vão dar risada na minha cara só. Ah, eu tenho a praga aqui, ó, eu nunca, eu nunca joguei com a praga, eu vou errar tanto? Ó, olha como eu nunca joguei com ela, como eu queria levantar esse vestido, hein, estranho, ó, para de ser safada, para de ser safada, que eu sou moça decente. Aham, Cláudia, senta lá. Lá, vamos lá, vamos descobrir como é que eu jogo com ela. Nunca joguei com ela, não quero que vocês me xinguem. Já gostei das unhas dela, olha as unhas dela, igual as minhas. Tá, beleza, ó, intervenção corrompida, comendo solto. Esse povo sempre vai. Purgação do mal com o botão esquerdo. Ah lá, já vi um lá, já vi um lá, já vi um lá. Ué, como é que joga isso aqui? Não sei. Ah! Eu não acredito que ele entrou no armário, que louca! Mulher, eu te escutei! Amei! Putz! Já peguei! Já peguei mais um! Pois eu vou botar no mesmo ganso. Vai no mesmo ganso. Vai no mesmo ganso. Ei! Deixa eu passar, menina! Vamos deixar ela ali, deixa eu ver se eu vejo gente para cá. O cara tá chamando minha atenção aqui de graça. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ué, maluca! Fiz errado, fiz errado, fiz errado que eu devia ter ido até do bofe. Alguns centímetros depois… Meu Deus! Por que esse povo fica entrando no armário pra mim, Jesus? Tá maluca, criança? Tá maluca, gay? Vem cá, velho, que você é putz. Vem cá, que você é putz igual eu. Vem cá! Velhinho, 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 velhinho. Vem cá, meu amor. Vem cá. Ah, velhinho! Corre, negada! Obrigada. Peguei mais uma. O que tá acontecendo? É de graça isso aqui? É de graça? Eu não tô entendendo. O menino morreu no gancho por quê? Por que o menino morreu no gancho? Estou lhe respondendo, não sei. Galera, falta só um. É isso? É. Meu Deus, a pessoa tá lá, entregando a posição. É, gata. E aí, bebê, será que vai vir quatro quilo pra boneca? Por que esse povo tá se escondendo no armário? Eu não entendi, foi nada. Por que esse povo tá se escondendo no armário? Como é que eu faço isso? Minha, eu tô passada. Eu tô passada. Gente, eu tô passada! Eu ganhei! Melhor jogadora de DVD ever! Vamos ser humilhada de killer? Porque eu jogo mal pencas de killer. Vamos ser humilhada de killer? Alguém me explica aí por que que eu jogo de survivor? Alguém me explica por que que eu jogo de survival? Eu não entendo. Aí o que acontece agora? A gente muda de jogo e começa a perder tudo agora. Pra você ter uma ideia, eu nem reparei que mudou o layout do jogo. Nem reparei porque eu fiquei olhando pros bichos matando todo mundo o tempo todo sem parar. Menino, não deu tempo. Eu, pra você ter uma ideia, não sabia nem jogar o poder dela. Eu segurava o direito e apertava o esquerdo. Aí parava o negócio. Aí parava o vômito, eu não conseguia cuspir nela. Depois de meia hora eu consegui cuspir nela, cuspir nas pessoas. Ixi, pior, né? A Claudete parece que tá com… Sei lá, tá estranha. Nossa, olha a coluna da Claudete reticinha. Nossa, o tamanho do hub, né? A cara dos personagens aqui do lado. O do killer, o do killer eu não gostei. Ficou grande, tem umas animações estranhas. Parece eu querendo fazer design, sabe? Porque eu sou péssima. Nossa. Eu vou diminuir depois, eu tô achando muito grande. Eeeeei, o killer escuta isso? Ele virou. Tô ainda aí, amiga. É. Tem um gerador… É eu, então? Miguis! E morreu. Vai, miguis. Pela minha amiga, eu dou a vida. Pela minha amiga, eu dou a vida. Não, não, ele me pegou. Ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar, vai me pegar. Pela minha amiga, eu dou a minha vida. Vai, mulher, já me cura, já que você tá, já que as cura aí. E vamos lá pro gerador ali atrás, vai ser babado. É. MIGA! Meu Deus! Deu nem tempo. O gatinho nem piscou, menino. Nem deu tempo do gatinho piscar. Ele voltou na minha no gancho. Ai, eu não sei. A sofrida ali, né? Tá escondida, a obsessão tá escondida. Tô, ela tá fazendo um totem. Acho que foi lá no… Que pariu. Vou pro gancho, vou pro gancho. É, gata, foi triste. Mano, ele encontrou ela. Tô correndo pro killer. Faleceu. Droga! Sim, eu não olhei pra trás. Não, já morri já, filho. Não tem ideia senão. Vem, menina. Vem cá, que ele foi pegar outra menina. Ele foi levantar outra menina. Tô me relando, tô me relando, tô me relando. Não, ele foi pro outro lado, ele foi pro outro lado, ele foi pro outro lado. Ah, lá, lá. Ele passando grama louca lá, ó. Cagou pra mim. Ainda bem. Eu tô fazendo um outro gerador aqui longe de pencas. É, filho. Ele vai fazer a cão com a gente. Ele pegou a ODI. Nossa, essa partida tá tão perdida. Nossa! Meu Deus! Que... Agora eu vi o hitbox longo. Agora eu vi. P*** que pariu. Eu olhei pra trás, o negócio desceu longe de mim. Cês viram? Nossa, que mentira! P*** que pariu. Olha se cara tá com perk, alguma coisa assim. Nossa, perdi meu mapa. Não devia ter vindo de mapa na primeira, eu sou muito ruim. Melhor jogadora de DVD ever. Eu vou tentar ir lá onde é que você morreu e pegar o teu mapa. Pega, menina. Mapa roxo, gata. Perto de um portão. Sabe lá onde você me curou? Não. Ai, caí. É, amiga, foi triste. Ui! Na sua cara, mulher! Ai, amiga. Você caiu, amiga. Você caiu, amiga. Ah! Ué, mulher! Olha isso! Você voou longe! Eu gostei da animação, pelo menos. Se você pula longe assim, eu gostei. Você não roda mais rápido, tá vendo? É mais real, ó. Gente, esse é rápido. É real, né? Com a coluna meio esquisita, né? Mas é, pelo menos você não fica fazendo a Beyblade, né? Ai, que legal como você tá arrastando. Tá legal mesmo. Me ajuda aqui, pô! Vê se ele tá pegando ele. Tá, ele tá com ele no colo. Ai, quando a gente muda de um pra outro aqui, ó, fica mudo. Ele escapou. Ele escapou, ele pulou. Ele escapou, mas já caiu de novo, já. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. E ele pegou de novo já ele, já. Por que ele não tá se matando? Acho que ele tá esperando você achar, sei lá. É, eu não sei. É porque você tá andando, ó. A louca tá lá, tipo, segurando. Solta! Não vale a pena segurar, menina. A pessoa não vai levantar do nada ali sozinha, né? Ah, ele vai me... Eu não quero! Vai, amiga, sobe na cabana. Ai, deixa eu ver você subir na cabana. Ai, né. Legal. Uma adrenalina e agora seria tudo. Encontra a saída, tá? Encontra a saída e fazer o quê? Eu não entendo o que você pode fazer aí, tipo, nesse momento. Você não pode fazer nada. Porque, tipo, encontra uma saída. Aí você vai lá, você vai ficar lá parada lá na frente? Ó, eu acho que se... Que o jogo, tipo, deveria ter uma forma de reconhecer. Tipo, se você não tá com o velho, você não consegue levantar e já matou a outra pessoa. Perde, amiga. O problema é com a do Killer. O Killer perde de enganchar você, daí, entendeu, ganhar mais pontos. Só que o Killer jogou bem a partida inteira, então. É o direito dele de enganchar os quatro, entendeu? Ele derrubou os quatro, ele quer enganchar os quatro. E você não morreu pro... Oi, Dragonmon, tudo bem? Você não morreu pro... Pra entidade. Você morreu sangrando, amiga, sangrando.